E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet E você é mais do que bem-vindo e convidado a participar desse meu planeta E a gente tá de volta com notícias do Mundo Gamer aqui pra você Eu resolvi voltar porque eu vi umas notícias muito interessantes ontem e hoje E aí cara, eu falei assim, porra, por que não, entendeu? Então a ideia é que a gente volte com essas notícias, mas não com um dia fixo que nem era antes Vai saindo notícia, eu vou gravando, vai saindo, não prometo que dia pode sair Porque eu posso estar gravando aqui hoje, mas pode sair amanhã por conta da minha internet Mas a ideia é a gente voltar com as notícias do Mundo Gamer pra vocês Ah, e outra coisa, as gameplays não vão parar, entendeu? Quer dizer, elas já estão um pouco paradas A gente tá fazendo um pouco daqueles boli da zoeira, FIFA da zoeira, joguinhos da zoeira Mas eu quero voltar também com o gameplay O problema que aconteceu é que eu perdi algumas gameplays que eu já tinha gravado Então caiu um pouco a minha autoestima, entendeu? Porque cara, eu tinha um monte de vídeo já gravado Só que aí eu perdi áudio dessas gameplays Tinha uma série que eu ia começar de Life Strange que eu perdi E aí sabe, aí fode tudo Mas esse vídeo aqui não é pra fazer drama, entendeu? Então bora começar com as notícias que tá muito boa Vou comentar sobre duas, hoje eu vou falar sobre Call of Duty e GTA 6 Bom, a Activision já tinha prometido que em 2018 a gente ia ter um novo Call of Duty E aparentemente parece que ela escolheu o Black Ops 4 pra representar ela esse ano Cara, é... Bom, ainda é um rumor, né? Saiu no site da GameStop, algumas pesquisas, algum demonstrativo de alguns produtos Que venham a ter esse nome, que venham a partir dessa franquia Eu tenho uma opinião bem diversa quanto a Call of Duty E... porque cara, é o seguinte Call of Duty sai todo ano Eu acho um erro, acho uma merda O Call of Duty sai todo ano Eu não acho que é certo Eu não acho que isso ajuda a indústria dos games, entendeu? De uma forma geral Porque cara, você não consegue ter tempo pra produzir um game Eu já acho errado a Assassin's Creed sair todo ano Eu acho errado o Call of Duty sair todo ano Porque você não tem tempo pra produzir um grande game Então ele sai todo cagado Ele sai com a história curta Mano, essa notícia aqui não é pra me comentar sobre Call of Duty e Black Ops 4 Ou como ele pode ser bom Ou como ele pode ser ruim A ideia é que depois que eu vi esse anúncio do Black Ops 4 Que possivelmente pode chegar em 2018 Lá pra maio, por exemplo Acho que mais ou menos isso, saia Acontece que não tá certo, cara As empresas tinham que focalizar mais em fazer um game grande Um game que você jogue por muito tempo Como o GTA V, cara Que tá aí desde 2013 E ele é um dos jogos mais vendidos até hoje Mas a Rockstar não sai fazendo GTA todo ano A Rockstar não sai lançando GTA toda hora Ela faz o GTA a cada 5 anos A cada 6 anos E quando ela lança A gente fica jogando esse GTA até o próximo Tem gente que joga GTA San Andreas até hoje Entendeu? O GTA San Andreas ainda tá aí no auge dele Vamos dizer assim Ele tá sendo jogado Muito Eu jogo Bully ainda Eu jogo muito Bully Amo esse jogo E olha de quanto que é esse game Agora eu não jogo um Call of Duty Lá de 2002, de 2013 No jogo Não tem graça A história é curta O jogo não tem profundidade O jogo não te agrega nada Então cara E o jogo fica saturado Chega uma hora que não tem mais o que falar do jogo Não tem mais o que fazer pro jogo Vai acontecer igual aconteceu com o Guitar Hero Guitar Hero só saiu aí A Guitar Hero adotou a cada 5 meses Saturou o mercado de Guitar Hero Ninguém mais quis Ninguém mais quer Se sair um Guitar Hero hoje Vai ser um fracasso Não tem o porquê Entendeu? Então eu acho que Call of Duty, Assassin's Creed Essas franquias assim que saem todo ano Menos jogo de futebol PES e FIFA Porque aí Não faz muita diferença Não tem história Não tem nada Só uns caras correndo atrás de uma bola e fim Entendeu? Mas eu acho que Call of Duty, Assassin's Creed Esses jogos assim Que tem uma magnitude maior Deveria sair com o maior tempo De intervalo entre eles Uns 2, 3 anos Faz um puta de um jogo Um jogo Pessoal, um Call of Duty enorme Uma história Porra Brisante da vida Em 5 horas Você termina a história principal Do Call of Duty aí Não tem o porquê, cara Então Activision Você tem que começar a rever O que você tá fazendo Provavelmente vai sair Esse Call of Duty esse ano Porque ela tá cagando Ela quer saber de quem ele Entendeu? Aí você joga Uma semana de Call of Duty Black Ops 4 E esqueceu O jogo já não existe mais Né? Acabou Não tem porquê você continuar jogando É isso Vamos esperar Vamos ver o que eles vão apresentar Vamos esperar sair trailer Aí vamos ver O que realmente vai sair Né? Desse Black Ops 4 Eu não sou muito fã Desse No Call of Duty Não Gostei Do Guerra Mundial Né? O World War 2 Está maneiro Mas eles vão voltar Pro Black Ops E aí cagou tudo Bom, na notícia anterior Eu falei do GTA Que é do GTA 5, né? Porque é um puta De um jogo Se você não jogou Você tá morando Uma caverna O bagulho é que saiam Rumores do GTA 6 Isso aí Há rumores que ele pode chegar Em 2021 pra 2022 E cara Tem algumas novidades aí Que podem se concretizar A Rockstar não deu anúncio Nenhum oficial disso A gente sabe Como que a Rockstar é Ela é bem Fechada com essas notícias Ela deixa pra sair Quando realmente Tá tudo pronto Mas o bagulho é o seguinte A gente tem alguns rumores Sobre a ambientação E personagem do GTA 6 O que acontece? Há rumores que o GTA 6 Vai se passar em Vice City E cara Se ele voltar a sair em Vice City Vai ser ótimo, né? Que é aquela retratação De Miami Da Rockstar e tudo mais E muito interessante Porque a última vez Que Vice City foi retratado Foi no Vice City Ela nunca mais voltou A ser uma cidade Utilizada nos games Então eu acho que Seria muito interessante A Vice City voltar Seria muito bom ver Realmente essa repaginada De Vice City Como a Rockstar Imagina Vice City agora Como Em qual ano vai se passar isso Como vai ser a missão O que vai ter Cara, bizarro Eu já tinha comentado Com amigos meus Em conversa Com a minha namorada E tudo mais Sobre o novo GTA Assim, antes mesmo Desses rumores Que eu realmente queria Que o GTA novo Se passasse em Vice City Isso sempre foi Uma vontade minha Desde quando saiu O GTA 5 Que eu já estou falando Porra, eles usaram O Los Santos Usaram o San Andreas Por que não usar Vice City? Eles usaram o Liberty City No GTA 4 Aí Liberty City E San Andreas Pela lógica Poderia vir Pra Vice City E aí o rumor Tá aí se concretizando Ainda não temos Anúncia oficial Mas eu acho que sim Eu acho que a Rockstar Vai mesmo Usar Vice City Como palco principal Do GTA 6 Uhul Mas quanto quesito Cenário A gente não tem Só essa notícia Parece que vai ter Algumas cenas Vai ter algumas missões Que vai se passar Na América do Sul Ou seja Há grandes chances Do GTA 6 Ter pedaços Aqui no Brasil Olha que incrível Quando a gente fala disso A gente está falando De uma Miami A gente está falando De um Brasil Provavelmente Um Chile Uma Venezuela Algo assim Então cara O que a gente pode esperar Do GTA 6 Como uma história Aqui vai ser Uma ideia minha Totalmente O que eu estava pensando A gente pode ter Envolvido drogas demais Nesse jogo Como tráfico Tráfico de drogas Eu acho que vai ser Um dos elos principais Dessa história Entendeu? Porque a gente está Retratando a Miami Que na década de 80 Teve o auge O estouro Da cocaína lá E que a gente sabe Que sai daqui Da América do Sul Então pode ser Que envolva isso O tráfico de drogas Seja bem contado Nesse jogo da Rockstar Nesse novo Estouro game E tudo mais Entendeu? Eu acho que A Rockstar vai usar Muito isso Lógico Pode ser que não Pode ser que ela Use outro ponto Para poder unir Esses dois cenários Mas o que se passa No Brasil Vai ser muito legal Ver o Brasil Ser retratado Numa franquia Tão imensa E aí eu falei Para vocês Que eu ia falar Também sobre O personagem Do GTA 6 Isso mesmo Porque saiu rumores Junto com esse Do cenário De que O novo personagem Principal O GTA 6 Pode ter uma mulher Como uma das protagonistas E seria Uma revolução Muito grande Porque seria A primeira mulher Personagem Do GTA Eu ia falar Do GTA 6 Não Do mundo Do GTA todo Entendeu De todos os GTAs Nunca teve uma mulher Como protagonista Do game Então pode ser Que no GTA 6 Possa vir a ter E cara Uma coisa Que o rumor Tá falando É que Ela é uma Das personagens Do jogo Ou seja Isso pode remeter Que o jogo Tenha mais De um personagem Principal Assim como O GTA 5 Teve Eu tenho Algumas opiniões Sobre isso Eu acho Muito interessante O jogo Ter mais do que Um personagem Mas O jogo Deveria ser maior Claro São três Histórias Diferentes Contadas Simultaneamente Então assim Eu acho que a história Fica muito dividida Fica muito curtinha Porque se você Um pouco com um Um pouquinho com o outro Um pouquinho com o outro A história fica Né Curta Você não consegue Ter apego com o personagem Nenhum Você acaba gostando De um personagem aqui Mas aí depois Na outra história Você acaba gostando Do outro Mas eu acho muito Foda cara A ideia de ter Mais de um personagem Então que tenha Essa personagem principal Sim vai ser Foda pra caralho Ter uma mulher Com o personagem do GTA Eu vou gostar Pra caralho Entendeu E que logo A gente descubra Qual vai ser os próximos Se vai ter próximos Eu acredito Que vai ter sim Entendeu Acho que a história Não vai querer Abandonar Esse bagulho De ter Mais de um personagem Principal Porque deu muito certo É fato É fato Deu muito certo Quando você pensa em GTA Logo vem na sua cabeça Michael, Franklin E Trevor Lógico Tem o CJ Né Lógico Mas cara Assim Quando a gente fala De personagens do GTA Personagens do GTA CJ, Franklin Trevor e Michael É fato Eles são muito bem Fixados na história do GTA Entendeu Então acho que deu muito certo A utilização de mais De um protagonista Então vamos esperar Mais notícias do GTA 6 Qualquer atualização Qualquer notícia nova Eu vou tentar trazer aqui Pra vocês Porque o GTA Com certeza É uma das minhas franquias favoritas Cara Sem dúvidas E Eu acho que é mais ou menos isso Essas foram as notícias Que eu quis trazer aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham ficado antenado Do que tá acontecendo No mundo dos jogos Suaverson Se curtiu já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Porque a gente tá voltando aí Com as notícias Que Eu acho interessante Mano Esse lado das notícias Dos games Aí pra vocês Passa na descrição Tem meu outro canal Cara Que é um canal de vlogs Um canal de Um entretenimento da hora Eu acho que vocês vão curtir Passa lá E tem minhas redes sociais Caso vocês queiram acompanhar Acho que é mais ou menos isso Valeu, salous E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau